Um dos aspectos mais importantes do automobilismo é o patrocínio. Sobre isso, os pilotos brasileiros dão seu recado. Estamos aqui com o Betinho Gressi. Betinho, captação de patrocínio e parceiros, como que você tem agido aí? Bom, esse eu acho que é o maior problema disparado de qualquer piloto que está envolvido com o automobilismo e que quer viver disso. Desde o kart, quando eu saí do kart, que ingressei no automobilismo, a nossa missão é sempre final do ano ali tentar captar dinheiro e sem dúvida nenhuma a gente vive num país que é um país do futebol, que é muito difícil mesmo de arrumar dinheiro. A gente tem uma dificuldade muito grande para isso. Graças a Deus eu não posso reclamar porque nos últimos anos eu tive como conseguir, mas nesse ano foi a prova disso, eu não consegui arrumar toda a verba para estar andando na principal. O motivo pelo qual a gente acabou acertando e eu estou andando aqui na montanha esse ano por falta de patrocínio. E como que você administra? Mesmo tendo resultado, muita gente acha que ter resultado garante patrocínios, novos parceiros. Você já teve muitos resultados positivos na antiga light, ganhou muita coisa e hoje lutando para conseguir continuar e resultado garante alguma coisa? Com certeza ajuda, mas não é tudo. Nosso trabalho fora da pista tem que ser muito grande, acho que hoje em dia o piloto tem que ser muito completo, saber vender o evento, saber vender patrocínio bem. Tem que ser um grande vendedor também, aliado a uma boa condição do carro, porque senão você acaba não conseguindo ter bons resultados de uma maneira geral. Mas o resultado sem dúvida, sozinho, você não consegue garantir nada para o ano seguinte, infelizmente. Eu acho que a gente tem que correr atrás, o piloto principalmente, tem que mostrar a cara, vamos dizer, e ir atrás, mostrar o resultado e correr atrás, porque não adianta desistir. É difícil, mas uma hora parece. E ajuda muito você ter um evento que você tem oportunidades de relacionamento, que você consegue fazer um trabalho, trazer convidados para esse patrocinador? O evento Estocar ajuda nessa captação? Ah, com certeza. A Copa Montana, eu acho que ela é muito... Ela tem tudo o que é por causa do evento Estocar, que é um evento muito grande, que nem você falou, o público que vem na pista, o público que assiste a corrida, o pessoal que realmente está aqui, ou seja, tem muitos patrocinadores, pessoas que estão olhando, que estão procurando um carro, procurando uma equipe para investir, um piloto. Então, isso com certeza ajuda muito. Meu primeiro ano de Montana, estreia, né? Estamos aprendendo aí, é um projeto de três anos para poder chegar até a principal. Em relação a patrocínio, a gente, graças a Deus, tem o patrocínio total da Ranier, o pessoal que está comigo já. Eles são de São Paulo, mas atuam no Sul, estão me apoiando, me ajudando. E vai comigo aí, caminhar a trajetória até o final, até tentar chegar na V8. Mas a gente começou um projeto com o Mauro, com a equipe experiente. Vamos fazer três anos aí, se Deus quiser, de aprendizado para chegar lá. Estamos numa boa. Agora não é pressa, agora é degrau por degrau. Estamos aqui com o Thiago Penido. Thiago, com relação à captação de parceiros e patrocínios, como você vem fazendo? Hoje em dia é super importante a presença digital para os patrocinadores. Então, a gente está reforçando bastante isso. site linkado com todas as redes e muita comunicação visual para eles. Banner em todo lugar onde a gente aparece. Fazer link com os sites deles também. Fazer proposta de promoção dos patrocinadores dentro do seu site. Então, estou divulgando bastante agora meu site, linkando com os deles para trocar as redes. E está valendo bastante, tem dado retorno. Além disso, é super importante a ação como a de vocês, de estar divulgando sempre o nome do patrocinador. É por isso que a estoque é uma categoria forte hoje, profissional, porque tem espaço e eles valorizam isso. E com relação ao seu orçamento posterior, para o ano seguinte, você já vem fazendo um trabalho para tentar construir alguma coisa já para o ano seguinte? Já, já sim. Acho que esse trabalho de relacionamento não para, ele é ininterrupto. Então, a gente está sempre conversando, procurando gente para fazer parceria. Até gente que é de fora do meio, as empresas novas que não estão acostumadas a mexer. Acho super importante você trazer gente nova também, não só o pessoal que está acostumado a patrocinar. Para a gente tentar aumentar a rede de patrocínio aqui dentro. E isso não para mesmo. Já estou trabalhando para o ano que vem, desde o começo desse ano já. Acho que de todo mundo é um trabalho longo, é árduo, é um trabalho bem complicado. O patrocínio que a maioria arruma aqui é um trabalho feito em cima do patrocinador de alguns anos. Não é de um dia para o outro que a gente consegue o que a gente tem aqui. Então, a gente sempre tem que estar à procura. Os patrocinadores que a gente tem sempre que estar cativando eles, dando resultado na pista e fora da pista também. Para que a gente consiga fazer essa parceria ser longa por vários anos. Eu não tenho muito patrocínio, eu estou aqui porque foi a convite da equipe do Basso. Eu só trouxe a Michifan, que é um patrocinador antigo, inclusive é um amigo meu e a Leitura, que paga a minha inscrição para a corrida. Mas a gente tenta levar mais para o lado de relacionamento, tanto com o patrocinador, como com a equipe. A gente tenta usar Stock Car como uma ferramenta de relacionamento. Para o patrocinador estar trazendo os clientes mais importantes dele e outros possíveis parceiros dele para Stock Car. Para a gente tentar fechar as nossas parcerias. Já que você está falando desse trabalho de captação e de fidelização dos clientes, dos parceiros, você acha que isso dá resultado? O que você vende para o seu possível parceiro? Olha, resultado sem dúvida dá muito. Quando eu comecei a minha carreira, o meu pai me bancava. Todos os patrocínios que a gente fechou foram aqui na pista. A gente convidava o pessoal. Quando ele entrava aqui dentro e via o mundo Stock Car de dentro, o cara apaixonava. Aí não tinha como, assinava e a gente tocava assim. Ele ganhava com os clientes dele, empatia, porque não é qualquer empresa que proporciona para uma pessoa ter contato direto com o piloto da Stock Car. Então o cliente da empresa que proporciona isso para ele, ele não esquece nunca. Uma coisa complicada aqui no Brasil. Ainda o futebol tem todo o destaque na mídia. Mas o automobilismo vem crescendo muito. A Copa Montana vem se destacando com a categoria de acesso para Stock Car. A gente está com uma boa cobertura do Speed Channel, de canal aberto também. Então, assim, você tem que oferecer o máximo possível em termos de exposição. Tem que bater a porta mesmo. E depois que você tem o patrocínio, você tem que estar em constante contato com ele. E aí, está satisfeito? Precisa mais alguma coisa? O que a gente pode fazer para melhorar o contato? O patrocinador quer sempre vantagem. Então você tem que oferecer um contato com o cliente dele, a exposição da marca. Diversos benefícios você tem que levar para ele, para ele estar satisfeito e renovar no ano seguinte, que é o importante. Assim, você cria uma parceria e leva ele o máximo possível durante a sua carreira. Com relação à fidelização do cliente que o teu patrocinador traz, você acha que o evento Stock Car agrega nesse sentido? Ah, sem dúvida, né? Tem algumas etapas que são um público-alvo do meu patrocinador. Então a gente não só faz a ação com o carro na pista, como ações fora da pista. Como o camarote, o Hospitality Center, traz os clientes até o carro. A gente coloca o cliente dentro do carro. Tem o carro de exposição que fica sempre em algum ponto estratégico da cidade. E o cliente gosta. Ele está lá, ele está torcendo. Ele está consumindo o produto da marca, ou ele está com a marca dele ali, vestindo a camisa. Então, sem dúvida, assim, é fundamental para a empresa esse envolvimento dos clientes. Porque simplesmente você colocar um adesivo no carro, não é o que vai manter o patrocinador para você. Logo após o intervalo, o segmento de arrancada. Logo após o intervalo. Nateаем! 繽�